Sensacional do cara a cara pra garantir o empate. Jogo tá no final, Thiago. Acho que o empate é definitivo sim. Nessa o goleirão garantiu o resultado. Vai pro gol. Pegou no travessão. Tá viva. Olha a chance pra passar a frente. Bola pra fora. Que perigo. Era importante demais e não entrou por pouco. E ele sabe que o jogo seria outro se essa bola entrasse. Thiagão, por isso tá tão decepcionado. A arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar. Pote. E tá dentro da caixinha. Gol. Tinha emoção reservada pro fim do jogo, Caio. É impressionante. Tinha cheiro de empate definido. Mas o time foi buscar no finalzinho. E tem tudo pra ser o gol da vitória, Caio Ribeiro. Vai ser o gol da vitória. É isso. O jogo não acaba antes do apito final. E o time pressionou até o fim. Merece ganhar o jogo. E é isso aí. Fim de jogo. Foi um jogaço, Caio Ribeiro. Todo mundo gostou. Jogaço.